Muito bom ver você do outro lado da telinha, eu sou o G Obrigado pela sua visita, sejam bem-vindos ao canal Você aí provavelmente gosta deles, rap nacional, gangsta Tô falando deles, realidade cruel, confere esse show que aconteceu no RNS Respeito Necessário Sempre, na festa de comemoração de um ano Então vem comigo, fica até o final, gostou, compartilha e se inscreve no canal E não deixa de dar aquele like lá, vamos fortalecer, vamos dar moral pro canal pra ele crescer cada vez mais O conteúdo é feito pra você, então vamos lá, aumenta o volume, é realidade cruel, rap gangsta de verdade, rap nacional Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus Música 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 Sinto uma grande vontade de chorar Talvez que eu tivesse pensado um pouco mais Talvez onde eu não estaria mais De uma cela, de um pátio, de um presídio Numa triste tarde de comigo É foda, mano, você não sabe existir Vai sobreviver e passa que tem que ser firme Quem já sobe os vinulanças na parede De madrugada a gente deve viver Chora, sofre, pede pra não morrer Na lei da cadeia, ela vai morrer Eu agradeço pela visita Graças a Deus, ainda tenho sua filha Que sonha filha, tem um papá de mano Na rua do presídio, um apó de mano Desviando, está puxando de detenção Eu transfiro na ficha de ladrão Sinto uma grande vontade de chorar Talvez a minha mãe aqui, tem que me visitar Quem aí conhece alguém que está privado Da sua liberdade, levanta a mão Levanta a mão É por eles E sempre vai ser por eles E paz, justiça e liberdade A todos os presidiários do Brasil Vem comigo E ela vai ser por eles Chega! Chega só como o que é esse lugar Eu sinto o cheiro de morte no ar Aqui o paralelo é que se fala de amor Aqui constantemente é puro sofrimento E por que viveiro? Orque o que gosta Que não tem criança em perigo na sembrança O regime cruel e tendo Tá dentro do muro, o verdadeiro e tendo Que tá toda hora no meu papilão Sinto um dano, é lugar de verdade Sinto uma grande maldade de chorar Onde a minha mãe é Storage A sua grande maldade de chorar E não importa aonde, qual por haver o lugar Somente Jesus Jesus vai onceлуco Vamos parar em casa Vamos parar os nós Dos lábios, óbvio, ouvir o cala de cor Dá um abraço bem forte É o campeão, eu não sei Eu falo aí, eu nem vou Porque é que viveiro e eu não sei Tá dentro do muro,再見 Óbvio, avogação, se dá pros itself Nós quando elas se amam, se dá Dá um abraço bem forte As crianças Meu filho tem corrente na praça, eu já não contenho as lágrimas Todo dia na série eu explodigo, mas para de pensar, é impossível Liberdade, fugir nesse lugar, cadeia nunca mais, me deixou em pensar Lá em cima fica a minha janela, a minha brilha, a minha jeca Eu devia ter pensado na hora, agora é tarde, parceiro é fome Correndo a frente na mão, dentro da unção, cara a cara com a vida de um batom Meu parceiro se aproxima e me faz, me senta o dedo sem dor, maluco mete e fala Brota com dinheiro, minha jeca, eu estou no cofre, carro ligado lá fora, a gente sai no pilote Na sequência tudo combinado, plano bombado, tudo esquematizado Sendo atlântica correria, imagina a minha harmonia Daí a reação do meu irmão, eu nem pensei Sangue frio até a alma, eu pude Sente a falta em que ponto que o dinheiro leva Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa Minha mãe, minha família, meus filhos Numa triste tarde de domingo Sinto uma grande vontade de chorar Alpera minha mãe aqui, vindo me visitar Sinto uma grande vontade de chorar Alpera minha mãe aqui, vindo me visitar Sinto uma grande vontade de chorar Alpera minha mãe aqui, vindo me visitar Lindo, lindo, lindo Então, um, dois, três, parquinhos de fora Quando vemos a vivante lá na cara se calma Botão 5, 7, pra cima e pra baixo De volta o jeito aqui E os caras embaçados no pescoço e portão O salto é a prisão O peço tá por lá de mim Quebrança sul cadeião Você sabe, não é sé O salto é o seu pé Se eu vou cair Conhece, Luz e Pé Tava ganhando, se acabou de te cuidar Tô te mentindo, pai, pouco te chame Seu pai, a discussão, seu porra louca Enveja no olhar, o peixe morre pela boca Pelo certo, tá me esperando voltar Minha porta, minha dona Pra representar Seu lugar, minha área, seu porra Minha quebrada, um salve pra rapa Que não é fã de caralho É nóis, é nóis Vamos chegar firme, chegar lindo Serra no território E proceder, desvogindo, ser Foi, 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 foi É tudo o que nós sonhar Que eu passo como Abastecer a sua mente Um poké, onde eu pego Rorê, como se vencer No final de semana, feitê Uma vez, pra me segurar, você Pra assombrar Só a atenção do pote Como herança Lá no fogão da PMT Cigarão Lá na mão de ser humilhada Na revista Lá em pé E o solto próximo Lá na mente Imaginando O mundo não atalha Esse muro Depois de dez anos O sonho é forte Faz muita manchora Quando tudo a correria Se afundar O VED Black Vai de passe Parada no ar E o quê? Só Deus pode julgar O cego sonhou Como o teu perdoador Só que o crime é mais louco E a gente aceita você Pão, pão, pão Pacuzão que atrasa É bala na cara Sem perdão E só O Zé que sonhou Como o teu perdoador Só que o crime é mais louco E a gente aceita você Pão, pão, pão Pacuzão que atrasa É bala na cara Sem perdão E só Agora eu vou maquia Só eu e vocês Sonora Nas ruas de lama Onde tem os menor De doze De treze Que fala na gíria E carrega os peixes Agora E pede Compreende O ódio na letra O sangue venenoso Que corre na veia Sem emoção Sem sentimento Não aceita Que gera coração Violento Sem chance Por repite Sem grito de socorro Na mira dos carêmeos Sua vida vale pouco Achei do piolho O ódio do lance No jogo Nos gangues Taticando No ritmo O febroso É ouvir a lata Na escrita Predição da Cristina Sabe, salvos Que é O caso Por quem acredita Mas não paga Simpatia Toma o curso Dos perrecos Transparentes Disclamino Certo pelo certo Nós tomo De peito a pé Sincero Cabeça erguida Trocando Se tente na rima Na levada ilícita Arreveçando Eu tô se te apresentando RC Tamo junto Nesse jeito Transporo Realidade cruel Realidade cruel Você sabe por quê? Realidade cruel Realidade cruel Realidade cruel E aí? E aí? Realidade cruel Só por quê? Correndo suporte E aí? Correndo pra trás Percebi Quanto tempo perdi Agora que por ti Teclamo meu amor Por favor Não faça desse puro sentimento Um dia se torna a véu O doce veneno De tanto sofrimento Que a vida me ofertou Eu agradeço ao Senhor Pela dignidade Embora quem achou Que me derrota Na verdade Era um vil assunto E te contrata Das grátis Sem dano Sou filha do príncipe Dos exércitos Daquele que do céu Estreveceu em fé Então não tem Nada que possa me parar Ou me perder A justiça de um homem Por você Pra lá de pietosa foi Agora eu sei O quanto o clima Corre em mim Quase morri Pois bem E agora eu vou E veja como foi Eu vou com a alma Porque pra nossa vitória Ninguém bate palmas Eu sinto Seu rosto feliz E sorrindo E as cartas de amor Com um carinho Minha princesa Meu céu Minha lua Bom dia Eu sou capaz De agarrar o sol Com a unha E nunca se esqueça Que eu te quero Para você Mas você é minha riqueza Minha flor do Oriente Todo esse veneno Bom dia Vai acabar Estando ao seu lado Para sempre Eu vou te amar Enxuga as ordens Que escorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Eu vou te Sou capaz de morrer Enxuga as cartas Que escorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Eu vou te Eu sou capaz de morrer Com a unha Dezessete Tirando dois e meio Conceito eu vim embora Matemática de preso É assim o juiz Secretor Insensível E quando mais dezoito Sou a do dezessete E sempre aberto Que isso a vida Que os céus mudam Cedo eu estarei Embora pela solidão De não tê-la Aqui comigo Diariamente Eu não digo Em espírito Mas corpo Percebe Amor não me esquenta É só que sou de Deus Se o sistema Que se acima O caminhão Com trofé Com esses armamentos E muita disposição Mês de maio Sexta-feira O plantão é favorável Ou seja o mais tranquilo Pra morrer Com os carros de frente Pra muralha E metralhar De pé Para a leste Não pega Não importa Enquanto a indivídua Você comanda Ação pra fora Cados três e pretos Vai, 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 vai Não tem pra ninguém Seu rescate Vai ser lindo Depois Um novo documento Pra você Enterrar o seu passado Voltar a viver Esquecendo desse inferno Apagar toda a mágoa Enxugar as lágrimas Desmaiadas Águas sagradas Pra abençoar o nosso amor E para sempre eu vou te amar Enxugue as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida por ti E eu Sou capaz de morrer Enxugar as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer E te confere em Deus Pra onde é que foi Onde é que tá Rapaz que tanto procurando Onde é que tá Vocês podem me falar Que eu já nem sei As mães que choram pelos próprios cílios Que se foram Eu sempre é triste ver Os moleque no farol Temer que nem nasceu Dentro do vento Ou formou A mulher é ponto Sertar nos morros Não se esconde Já vem os caveiros Com sede pra bater O fogo e sobram Tiros e mais tiros Viva as traçantes Em pleno meio Dia o toque de recorde Os traficantes Manda um aviso De bater Outro corpo de PM Morto pra aparecer E neste filme Quem escreve o roteiro Não sou eu Embora lá do céu Os diários Escuta até a oração Da senhora Que de joelho Implora Pela amor Pela amor Mentira Da que quer ir embora Foi amor O mapa veio Em São Paulo E desapareceu E não desceu No rio Pra não Explorar A própria vida E daqui da terra Onde eu não escuto As palavras Atenção Pro irmão Que do outro lado Da muralha Vem me fala Esperando a linha condicional Estrego a minha mulher E meus filhos No natal Jogar de desílos É sofrimento E maldade Resgatar Do meu coração Que sobra de bondade É isso mesmo Não acaba E ainda tem estrada E olha o que te digo Vai ser dura Caminhada Mas aí Veja só Os moleque Tão aí Roubando pra caralho Pra ter confinção E GTI É assim Sei que você não vai querer Seu filho Tá dividido com você Veremos passo de zola A vida me mostrou Que vai ser gladiador Tem que ter Muito mais que um apeteu Um furador Tem que ter O que muitos não conhecem É obrigada Chegar nos quatro cantos Da cidade Falar olhando Na bola dos olhos Só no psicológico Mostrar Que esse modo de agir É retornando Enjunta seu pedaço E reparela Ria no mal Fazer tanto Ser caralho E ser Enquanto os que dizem O que também Fizerem como a nós Que querem do IFC Fosse na morte Conceite uma anagoga E rude Da que ser O solte de batalha De cura E o inimigo quer ver O rap esmagado Pra você não vale a pena Brasil afora De calça larga E com petalha É assim Para vocês Como nós discriminados Nas portas do mercado Ou na portas do mercado Eu agradeço pela lealdade Porque não é boda O nosso movimento incomoda Eu sei que é boda O nosso movimento incomoda Eu sei que é foda O nosso movimento incomoda Eu sei que é foda E vamos continuar incomodando De calça e blusa O tempo frio Do céu cai chuva Eu sou sozinho Parceiro e é foda Com meu destino Ninguém mais se importa Chega Ao quando eu cheguei É realmente estável Estado físico Inacrediçável Eu sinto triste Eu sinto volução É muito triste Meu status Nos cantos Tranquilos Trinta bilhos Mais macro Mais feno O resultado é Curecerção do fernando O chifre da calma Tua peira Vira O telhelo O demônio Rouba A água Inferno Inferno E sequência Cadê a luz Eu sou o espelho da gloria de um homem, sem identidade, caráter, sem nome, sem merda Na prata do apocalipse, se nós já vêm sem esperança descrita, se o jogo já suicida, são duas da manhã da chuva e o pesadelo ainda não descula Dia frio, vou lutar pra ler um livro, meu pensamento lá em você, eu sei você não vivo Dia frio, vou lutar pra ler um livro, meu pensamento lá em você, eu sei você não vivo Dia frio, vou lutar pra ler um livro, meu pensamento lá em você, eu sei você não vivo Depois mesmo, euoriginal, meu amor não é a dor, pelo bem todo mundo me fala Fui bem, 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 a gente tava Primeira vez, outra sensação Segunda vez, vou parar a ilusão Mundo dos sonhos, me sinto mais leve Enquanto isso, meus neurônios servem Eu sentia fome, sentia viagem Eu observava de longe a paz Achei, a fumar só me deixava Com o que eu fiz, mas tudo se percebe Já era o plano de demônio Segundo passo, veio a folgarida Cheirava com a minha flor Morava com a minha vida feliz Já cheirava comigo, sem parar Dois juntos e de prato, hora doar Parei que juros, perdi até o trapo Ganhei o mundo, mas desilusão e tanto Perdi a minha mão, minha mãe que tava Morreu de pescoço por minha casa Nem assim eu consegui parar Só a morte pode me libertar Eu roubava pra sobreviver o melhor Pra manter o piscinão, morrer de dó Suicídio, né, era o processo Nunca fui estrela, eu nunca fui sucesso Volta a mesa da IP positiva Pode ver essa do inimigo, pro perigo São suas alunas, mas chuva O pesadelo ainda continua Continua, continua E aí, Jornal da Sul, eu quero ouvir todo mundo Dizem que o louco, é só você E aí, Jornal da Sul, eu quero ouvir o dia frio O dia frio, o dia frio, o dia frio E aí, Jornal da Sul, eu quero ouvir o dia frio Essa porra, só prejuízo na vida de ponta a ponta Quem vai se importar, eu tô apenas mais um Condenado à escuridão do inferno Eu sou um louco de intensa coragem Com o feco, a favor do crente Não sei se é maltrato, é ministério ou história Mas sei que a carreira, meu parceiro, é sem glória Vou tentar não matar mais ninguém Chega a dizer, eu preciso é do bem Vou entregar a Deus na minha vida Acreditar nas palavras da Bíblia Arrepetido de todos os pecados Que a causa a Deus, eu esmaguei o dia E eu espero que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando, parceiro como eu comecei Que se afaste das drogas enquanto é tempo Pra provar do veneno que eu provei Embaçado o sangue bom, vai por mim Tudo nessa vida tem um fim São duas da manhã e faz chuva E eu vou orar pela minha alma e pela sua É madrugada, faz chuva E eu vou orar pela minha alma e pela sua Um cara tão lindo Que se afaste nele-لiva Eu penso mergulado em seu Se você não viu Doce é com o int REM E eu vou orar pela minha alma e pela sua Anubingada, faz chuva Liberta na sua alma e pela sua Aleluia Eu penso mergulado em seu Se você não viu Doce é com o int tossed Im Contém O com o intardo É com o intardo Com o intardo Eu penso Não sei se você não viu E as opções eu quero que soluçamos um dia sem lindos Só vocês, outro rapadeiro lindo E o pensamento lá em vocês Sem você não vivo Depois é seu dia oficial